Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais, eu agradeço o papo em dia, eu agradeço. Olha só, gente, estamos aqui recebendo um convidado muito importante, estamos aqui recebendo o Alessandro Azoni, advogado e economista, e ele vai conversar com a gente em como e se é possível a gente economizar e fazer o dinheiro render em tempos bicudos como esses que nós estamos passando. A Gisele e eu vamos tentar aprender esse milagre que o Alessandro Azoni está aqui para contar para a gente. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, prazer estar na casa de vocês. Prazer é nosso. É um momento conturbado que agora... Bastante conturbado. Primeira pergunta, vai, falando do coronavírus, hoje só se fala em coronavírus. O coronavírus e a economia, como que ela está impactando a economia e pode impactar ainda mais? É, o efeito do coronavírus na economia, ela acaba tendo um efeito muito mais, que a gente fala assim, devastador, porque já fica num pensamento futuro. As empresas vão ter que parar a sua linha de produção para entrar em quarentena. Então, quer dizer assim, vamos pegar uma empresa grande, um Carrefour, por exemplo. Tá. O Carrefour tem que fechar a loja para colocar tudo em quarentena. Então, você vai ficar sem o supermercado. Meu Deus. Uma GM, uma Vox, ela vai ter que parar a sua linha de produção para entrar todos os seus funcionários em quarentena. E quando começa isso, quem vive dessa cadeia vai ficar sem fazer vendas. E aí você consegue... Sem ganhar dinheiro, né, gente? Exatamente. Então, a economia esfria. E o que acontece junto nesse mercado? Alguns países deixaram de fazer a lição de casa. A China fez rápido. Ela montou um hospital em menos de 30 dias, ela erradicou praticamente, ela reduziu os casos, ela fez uma lição de casa muito rápida. Tá. Então, ela se tornou, ela fez exatamente, os outros países não, tanto que o Trump demorou muito para fazer e fez ontem algumas coisas, que hoje está impactando o mercado. Hoje o mercado já abriu aqui em São Paulo, com 11% de queda, eu achava que ia bater 80 pontos, já está em 75 mil pontos, justamente por esses impactos da economia. As bolsas japonesas do Oriente, ontem, ficaram todas embaixo, justamente com esse desaquecimento. O medo de você ter que parar a sua linha de produção. E no momento que a gente já estava num processo de recessão mundial... A gente vinha já, né, com as pernas bambas. E agora, então... Nós estávamos assim, naquela época... E o que fazer, Alessandro, o que fazer agora, por exemplo, crise, bolsa caindo, despencando, as lojas, com essa dificuldade mesmo de gerar, né, o que a gente pode fazer? A primeira coisa é pensar no seu orçamento. Acho que o que ocorre muito é que as pessoas, elas começam a entrar numa roda viva de despesas e não planejam a sua vida financeira. A educação financeira, ela tem que ser imposta desde os primeiros momentos de infância. Sabe, aquela hora que você dá a mesada, a criança tem que saber equalizar a mesada, porque, só fazendo um paradoxo com essa realidade, você dá uma mesada de 100 reais para o seu filho. Ele gasta 100 reais, ele fala, pai, eu vou sair de novo, me dá mais 50. E o pai dá? O pai dá. O que é isso? Isso é o cheque especial. Tá. Ah, mas dá mais 50, porque nós vamos no shopping com meus outros amigos. Isso é o cartão de crédito. Entendi. Entendeu? Então, isso é um crédito que ele vai acostumando na vida dele a buscar. Quando ele se torna um adulto, ele vai buscar onde ele, quando a renda dele não der, ele vai buscar nos bancos e acaba se endividando. O que tem que ser feito? Pôr no papel. Quando você tira daqui e põe no papel, você começa a ver despesas que você não via. Por exemplo, tomar um café. Hoje o café não é mais 99 centavos. Ele já é 5 reais. Então, se você toma dois cafés, são 10 reais. Se você tomar todos os dias, são 20 dias, então você vai ter 200 reais no seu orçamento só com o seu cafezinho. Tem que começar a reduzir, então, os extras, digamos assim. As despesas, geralmente, que corroem o teu orçamento, são as pequenas que você não compuda no seu orçamento. Que é o café, é o pãozinho de queijo, é aquele refrigerante, aquela coisinha. Esses extras que você acaba fazendo, que você não contabiliza. Aquele estacionamentozinho do shopping, essas coisas pequenas. E que, somado, se transformam num montante que é proibitivo, principalmente porque ele é diário. Exatamente. Você falou tudo. Dicas para economizar em tempos de crise. A gente estava conversando aqui sobre as dicas, se a gente consegue fazer esse milagre de economizar. Mas é o advogado aqui, ele garante que a gente consegue. Você tem que partir mesmo de sentar. É burocrático, mas assim, senta. Pega todas as suas despesas de planilha. Se você não tiver, põe no papel mesmo. Porque aí você consegue ver no mês o que você está gastando de supérfluo. Por exemplo, eu dei o exemplo do café, o exemplo do estacionamento, o exemplo da gasolina. Aí você começa a ter uma dimensão de onde você pode mexer. Porque tem despesas que a gente não consegue mexer. Porque muita gente fala, gente, que hoje em dia está difícil, vamos combinar. A gente mal consegue pagar as contas e ainda guardar isso. É tipo... Exatamente. Por quê? Como que você não consegue guardar? Porque você não tem esse controle. Você perdeu o controle. Então, você tem as suas despesas fixas. Você tem que saber que o teu orçamento está engessado em tanto. E que você tem aquele adicional. E aquele adicional que você tem, é o que você tem que fazer virar. Por exemplo, se você tem um orçamento de... Se você tem a tua renda familiar em 3 mil reais. A família inteira tem 3 mil reais. E suas despesas são 2,5. Você tem 500 para gastar. Então, é 500 que você vai gastar com coisas supérfluas. Então, assim, os seus prazeres... Mas só que você tem que saber gastar. Porque se você não fizer esse controle, você acaba se endividando. E quando você se endivida, você joga... Você compromete o teu fixo no mês seguinte. E aí vai virando aquela bola de neve. Exatamente. Doutor Alessandro, uma coisa que, para mim, nunca fica bem explicada. A gente sabe dos juros abusivos que as instituições financeiras cobram hoje. Por empréstimos pessoais, por cartões de crédito, por cheques especiais. Enfim, eu aboli essa coisa do cheque especial. Aboli. Simplesmente pode oferecer, quando você quiser. Porque, ainda que sem taxas extras e tal, eu não vou aceitar e vai ficar por isso. Cheguei a abolir durante o... Sei lá. Eu voltei com isso há pouquíssimo tempo, mas sob um controle super rígido. Principalmente a minha mulher, que é a administradora do nosso orçamento pessoal. O cartão de crédito, eu prefiro pagar com o meu cartão de débito. Eu chego lá e pago. E aí eu sei exatamente o quanto eu tenho e o quanto eu ainda posso gastar. Acabou. O quanto eu posso investir naquilo ou não. Agora, de qualquer forma, vamos combinar que isso que a Gisele acabou de falar é uma verdade absoluta. Em tempos bicudos como esse, economizar é muito, mas muito difícil. Você acabou de citar. Bom, se você recebe três, você gasta dois em obrigações. Dois e meia em obrigações, você tem quinhentos para poder manejar isso de alguma forma. Você tem que ter um momento de lazer, porque senão você pira. Verdade, né? Então, aí como economizar? Então, o primeiro é que você precisa saber quanto desse extra vai te sobrar do teu orçamento. Sim, claro. Primeira coisa, você tem que saber qual é essa faixa, essa gordurinha que sobra. Lógico, investir totalmente, você acaba amputando um pouco a sua felicidade de você realizar. O consumo é uma satisfação do seu desejo, né? Então, mas existem maneiras dentro do seu orçamento. E o que você pode fazer? Existem alternativas de lazer que ela vai caber dentro do seu orçamento. Então, quando você define a faixa, você sabe até onde você pode ir. Nesse caso daquele que nós demos, que é 2.500, sobra 500. Então, ele vai ter que fazer um planejamentozinho entre comprar a sua roupa, pesquisando qual alternativa em qual loja comprar. Às vezes, as lojas maiores, departamentos, não é a melhor opção para você comprar. Sem dúvida. Pode ser uma outra... Então, a pesquisa, então, é sempre quando você for comprar, sei lá, consumir uma roupa, uma geladeira, igual você citou, né? Exatamente. Tudo. Hoje nós temos uma ferramenta muito forte, que no próprio celular você tem os aplicativos que você faz busca. Vale a pena você pesquisar preço. Tem aquela... A parte de cupons, tem a parte de... Associação que as empresas têm uma com a outra. Isso é, eu nunca acredito nisso, saber quando vem falar, não sei o que, de desconto, falar... Funciona, funciona. Será que tem? Funciona mesmo, então? Funciona, funciona. Você acaba tendo 25%. Que é bastante, né? É bastante, acaba tendo, às vezes, 50%. Então, o próprio cartão de crédito que a gente acaba tendo, ele tem benefícios internos que a gente acaba não usando. Verdade. A gente só usa para pagar ou para usar, para comprar ou para pagar. Ou para pagar o cabelo em pé, né? Agora, tem gente que prefere fazer compras, sei lá, parceladas e tudo bem com isso. Por exemplo, o Fatioli, ele mesmo já falou, ele gosta de fazer compras parceladas. O Desti já não gosta. Isso aí depende de cada um, então, né? Então, de carona nisso que você perguntou, diz uma coisa, Alessandro. Cartão de crédito, principalmente a gente sabendo, e cheque especial, principalmente. A gente sabendo aos níveis estratosféricos em que as instituições financeiras chegaram cobrando juros sobre isso, pô, mas qual é a vantagem de você ter? Então, cheque especial, ele não é vantagem alguma. É só, ele só serve para quando você cai alguma... Enrascada. Não, eu digo assim, uma... É. Ele só serve para quando você tem um desencaixo, por exemplo. Eu recebo... É usar ou morrer. Então, aí você... Eu penso, por exemplo, eu vejo, será que é melhor o quê? Não, mas vamos pensar assim, o cheque especial, ele vai te servir da seguinte maneira. Eu recebo dia 10, mas eu tenho uma dívida a pagar no dia 9. Então, eu pago no dia 9, mas automaticamente o dinheiro já entra para mim. Sim, sim. Mas, por exemplo, se você já sabe que você vai receber o dia 10, né? As pessoas recebem, geralmente, em dia, bonitinho e tal. Então, você sabe que vai receber em dia, no dia 10. Aí você vai fazer uma dívida para o dia 9? Já não é uma falta de planejamento. Exatamente, falta de planejamento. Você tem que jogar sempre e sempre na data do seu recebimento. Mas se acontecer do apagamento atrasar ou alguma coisa, o cheque especial só serve para te alimentar nesse um dia ou dois que você ficou sem fundo. Entendi. Mas o dinheiro vem, não que você vai usar... Um dia ele vem, né? Não, mas é. Você não pode contar com o cheque especial para uma despesa para o mês que vem, que aí concordo com o 10. É um absurdo. Aí você vira uma bola de neve. Como ajudar as pessoas que vai? As pessoas estão falando só como não se endividar. Já estou endividado, já estou com cartão de crédito, cheque especial, tudo. Como é que eu faço para me reorganizar financeiramente? Eu volto naquela primeira... Primeira fala minha. Ponha no papel. Ponha no papel as suas despesas. Você tem que saber o que é despesa fixa, o que você tem de orçamento que você não consegue mexer, que é condomínio, plano médico. Essas despesas fixas mesmo, que você não consegue mudar. Aí você vai ter aquelas despesas variáveis, que são aquelas energia elétrica, consumo em restaurantes, compras. Essa você vai conseguir dimensionar aonde você pode cortar. Até o seu endividamento, para você saber quanto você está tendo de parcela e quanto você tem para pagar ainda. Porque muitas vezes a pessoa faz o quê? Ela tem uma dívida, ela põe o quê? Ela faz um acordo no banco ou na instituição financeira para que aquela parcela entre no orçamento dela. Não importa quanto ela vai pagar de juros. Ela vai fazer, por exemplo, assim, eu tenho uma dívida de 3 mil, mas eu não consigo pagar 300, mas eu faço uma de 150. Mas só que essa dívida vai virar 7 mil. Vira. Eu ia falar agora. Ele encaixa a parcela. É funcionário público principalmente. Ele sabe que vai receber aquele dinheiro todo mês. Então, é empréstimo em cima de empréstimo. Então, o salário cai e já leva um salário inteiro. Exato. Então, planejar, põe no papel, que aí você sabe quanto você tem de dívida, porque aí você pode trocar de dívida. Você pode pegar cartão de crédito, cheque especial, financeira, você põe tudo num bojo só e negocia com uma dívida mais barata. Você procura uma alternativa de juros mais barato e troca. Só que é o seguinte, na hora que você limpar isso daqui, você não vai usar esse crédito de novo. Você não usa esse crédito. Acabou. Você deixa ele guardadinho. Sem dúvida. E aí você volta a ter o seu planejamento. Mas planejar é importante. Então, eu sei que os telespectadores gostariam de saber muito mais sobre o assunto e, por isso, eu vou pedir ao doutor Alessandro que deixe os contatos dele aqui para vocês poderem entrar em contato diretamente com ele, para poder bater um papo diretamente com ele. E aí? Eu tenho o meu Instagram, que é Aleazone, Facebook é Alessandro Azone, tem o meu site, que é dralessandroazone.com e tem o meu WhatsApp, que é 11-962-230-23. Você pode mandar sua pergunta, que eu respondo com o maior prazer. Tá bom. Ali na telinha é só copiar direitinho e entrar em contato com o doutor Alessandro. E eu tenho certeza que a saúde financeira de todos vocês vai ficar muito melhor. Alessandro, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, meu. E agora, o que é que a gente faz? Luciano Fatioli. Luciano Fatioli, é com você. Fatioli vai falar de economia ou saúde? Eita, olha, os dois, viu, Décio? Os dois. São 11h51 os dois e vocês vão entender por quê. Mas antes eu quero abraçar a quem nos visita, como muitas pessoas nos visitam, ao ser canalista profissional desta área tão importante da vida humana e também pastor, Heitor Antônio da Silva, que é mais um colega de Rede Brasil de televisão. Ele vai estrear no próximo dia 4 de abril, a partir das 10h da manhã. É um sábado, não é? E aos sábados assim vai ser, por 30 minutos, com informações e orientações. É um papo muito à vontade, ele fala muito fácil e vai ser muito interessante para que possamos acompanhar. Portanto, Heitor, um grande abraço, prazer em conhecê-lo pessoalmente. O programa A Viva Brasil, que é 4 de abril, é um sábado, e assim aos sábados vai acontecer a partir das 10h da manhã. Seja bem-vindo à Rede Brasil de televisão e junte-se a nós também com uma programação diferenciada de qualidade e de quantidade. Bom, o Décio falava, né? Vai falar de economia e de saúde, os dois. Os dois. Por que vou falar dos dois ou vamos falar dos dois às 11h52, Tânia? Bom dia, bom dia, indo, boa tarde. Bom dia, bom dia, até meio dia. Bom dia, né? Um salão que meio dia vira, outro salão que é porque eu não almocei. Qualquer maneira, é uma certeza que bom dia. Ainda é bom dia. Olha só, a gente vai falar de um assunto muito importante, mas a gente vai falar dos dois, por quê? Porque aqui você vai ter desconto, você vai ter promoção excelente e o melhor de tudo, qualidade. Com o quê, com o quê, com o quê? A gente tá falando do Cartixia, da Natu Up. O Cartixia é pra você que já tentou de tudo pra emagrecer. Sabe aquelas dietas malucas? Aqueles procedimentos que não dão resultado? Presta muita atenção. É a maior roubada aquilo lá. É. Querem emagrecer 10 quilos em 10 horas. Para, para, pelo amor de Deus. Depois retorna, engorda mais 15 e volta em dobro. É por isso que a gente fala do Cartixia com muita propriedade. Primeiro que a gente tá falando da Natu Up, então já tem qualidade. Já pega o telefone, vai ligando, que é pra sua saúde. 0800-203-1025. Eu vou te passar mais ou menos, aqui a gente não tem muito tempo, né? Mas o Cartixia é um suplimento à base de chia, tá? Que você já ouviu falar, com certeza, a chia, ela é um dos super alimentos, considerada um dos super alimentos. Ela tem ômega 3, ômega 6, ômega 9. E além disso tudo, o que ela faz? Ela faz aquela limpeza no seu organismo, entendeu? Ela tira aquela fome, aquela vontade de comer toda hora. Vou tomar as cápsulas ou vou mastigar o frasco, se bobear. Ela dá a sensação de saciedade. E é isso que a gente quer, não ficar com fome o dia todo, pra você escolher o que você vai comer. E o óleo de cártamo, você também já ouviu falar do cártamo, tenho certeza. O que ele faz? Ele troca toda a gordura por energia. Então, você vai se sentir com muito mais disposição, muito mais pique. Você sente essa energia diferente. Porque quem faz dieta, às vezes, fica meio amodinho, não vai ficar. O óleo de cártamo é maravilhoso também, porque ele acelera o metabolismo. E é isso que a gente precisa. Porque depois de uma certa idade também, nem comendo só alface, nem amagrece. É, mas tem uma dúvida aqui, né? Porque eu estou lendo no frasco de Natuampi, aliás, Natuampi, a sua saúde. Lá em cima, 0800 2, 03, 10, 25. Por quê? Essa mistura ou a combinação do óleo de cártamo, óleo de chia e vitamina E, muita gente fala, vai me dar alguma... Tem contra-indicação? Óbvio que não. Não, tudo natural. É um suplemento natural, por isso que é importante. Porque você vai emagrecer, mantendo a sua saúde e também, é lógico, qualidade de vida. Que é isso que a gente quer quando a gente fala de Natuampi, a gente fala de qualidade de vida. 0800 2, 03, 10, 25. Tem promoção? Eu quero muito que você ligue, porque tem preço especial. Vamos lá, manda, 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 vai. 5 minutos de promoção para você que ligar agora. Vai pagar preço diferente, paga em 10 vezes sem juros. Você pode pagar no cartão, no boleto, tem mais. Qual? A nossa assessoria ligada à área de saúde. Vai ter uma pessoa ali te indicando para você a sua alimentação, o que você pode fazer, para te auxiliar nessa nova jornada aí, que eu tenho certeza que você vai tomar essa atitude hoje. Vamos lá? 0800 2, 03, 10, 25. Quer emagrecer agora? Carte e chia, ligue, vale a pena, só para finalizar, é como a Tênia diz aqui, por mim, eu ficaria 2, 3, 4 horas direto falando, não é? Mas ligue que os atendentes, as pessoas que são preparadas para te responder toda e qualquer pergunta, vão dar a total atenção que você precisa. 0800 2, 03, 10, 25, correto? Certíssimo. Ótimo. São 11h56. Vamos falar de casa bonita, de decoração. Muita gente associa. Ah, casa bonita, é caro? É caro não. Com profissionais competentes e sabendo procurar, você vai ter uma casa linda, linda, um ambiente de trabalho mais lindo ainda. E olha, gastando pouquinho. Ou estou errado, meu caro Henrique Freneda, roda a vinheta, você responde depois. Vai! Olá, gente, muito bom dia, Fatioli, Gisele, Desce, todo mundo aí do Papo em Dia. Hoje estou, a quinta-feira, porque amanhã a gente vai fazer a troca da nossa cozinha, né? Finalizando aqui a nossa reforma do cenário. Então, eu vou chamar daqui a pouquinho o nosso VT dessa semana. E quero apresentar aqui o Lucas Aragão, que é o fundador, né? O criador da Viva Decora, que é o nosso parceiro aí nos vídeos que a gente traz toda semana, trazendo dicas especiais de decoração para vocês. Então, vamos ver o VT. Roda o VT. Gente, é importante a escolha desse revestimento, né? Da madeira que vai ser usada no closet, ou até mesmo como esse closet maravilhoso, que ficou muito legal, que nós fizemos ele todo em vidro. Então, existe vários tipos de revestimento que você pode escolher aí para deixar o teu closet ainda mais luxuoso na sua casa e ter realmente um armário, ó, daqui. Você sabia que mesmo o teu espaço aí na sua casa para fazer um closet pequeno, você tem várias dicas legais de como decorar esse closet e deixar ele maravilhoso? Então, não importa, gente, se o seu closet é pequeno ou se ele é grande. O importante é você fazer um closet, decorar do seu jeito, da sua maneira, e deixar ele super funcional para o teu dia a dia. Olha, para você deixar o teu closet todo organizado, vai uma dica aí muito legal. Eu mesmo, o que eu gosto de fazer? Eu separo todas as camisas, todas as polos, faz um degradê de cores, porque isso te ajuda muito na escolha, né? Quando você vai montar um look aí para o seu trabalho, ou para você ir numa festa, ou para sair de casa. A organização no closet, gente, é de extrema importância. Te facilita muito o teu dia a dia. E aí você deixa separados os teus sapatos, bolsas, cintos e objetos, que isso ajuda muito. Olha, é muito importante, né? Quando você tem que dividir aí o seu closet com mais alguém, ou seja, um closet de um casal, seria legal realmente você separar, né? Até para não misturar e não ter aquela confusão na correria do dia a dia para sair para um trabalho ou para uma festa. Então, você faz um lado para ele e um lado para ela, e esse closet vai ficar organizado, incrível, gente. E mais importante, é você ter um lugarzinho ali para os sapatos, você ter um lugar ali para os vestidos, né? Que seria um pouco mais comprido esse cabideiro. As camisas, os ternos. A organização, ela ajuda muito mesmo no seu dia a dia, porque você consegue abrir o seu armário e já olhar e falar, é esse look que eu vou usar hoje. Uma coisa muito importante é você escolher também algumas peças para o teu closet. Como? De repente, um puff ou um banco para te ajudar aí no auxílio de calçar o teu sapato, né? Um espelho bacana de corpo inteiro para você ver como que você ficou depois do look montado. E tem outras dicas, né, gente? Você pode ter aí um móvel só para as tuas bijuterias, para as suas roupas íntimas, então um gaveteiro aí no meio do teu closet também ajuda demais. E você pode colocar um lustre bonito, uma iluminação agradável para compor todo esse ambiente, que é o momento seu de você escolher a tua roupa que você mais deseja, se olhar no espelho e sair para trabalhar, se sentindo e falar, hoje eu estou legal. É, gente, é isso aí. Essa organização, né, no armário, no closet da gente é muito importante, até para facilitar o nosso dia a dia, né? E eu queria apresentar para vocês, como eu falei no início aqui, o Lucas, ele foi aí o criador, né, da Viva Decora, que é o nosso parceiro aí, trazendo vídeos e dicas todas as semanas, né, Lucas? Me conta como que nasceu a ideia da Viva Decora. Primeiro, obrigado pelo convite, Fernanda. O Viva Decora, a gente nasceu dentro do Grupo Zap, e foi muito no entendimento que na jornada da pessoa de procurar a casa própria dela, ela passa tanto de encontrar o imóvel, mas também naquele processo legal de transformar em um lar, decorar, tornar a casa da pessoa mais bonita mesmo. E aí, nisso nasceu o Viva Decora para ajudar as pessoas nesse processo de depois de encontrar a casa, transformar ela num lugar que ela gostasse de viver. E é legal, né, que eu acompanho vocês não só no YouTube, no Instagram também, e a gente vê que realmente as pessoas, elas procuram informações, né? Hoje em dia você vai fazer uma reforma aí na sua sala, ou quer deixar o teu quarto mais bonito, diferente. Tem tanta novidade no mercado, né? Tanto produto interessante, e essa pesquisa de buscar o melhor preço, né? De buscar, de repente, um papel de parede que te agrada. É muito bacana esse papel, né, que vocês fazem, levando mesmo essas informações. Eu já estou com vocês há alguns meses, né, fazendo esses vídeos. A gente faz, em média, de seis, oito vídeos por mês, né? Mas é gostoso ver, as pessoas me encontram na rua e falam, pô, Henrique, que legal a dica dessa semana, você me ajudou muito a ter ideias na minha sala, né? Para vocês isso, Lucas, é uma satisfação muito grande, né? Porque realmente a gente atinge um público que, de repente, não tem acesso a muitas informações, ou não tem a possibilidade de ter um profissional acompanhando eles, né? Sim. A ideia da gente sempre foi trabalhar com diferentes profissionais para levar esse conteúdo de qualidade. Seja isso nas mídias sociais, seja nesses vídeos que a gente tem gravado nesse decorrer de tempo, seja através do próprio site do blog da gente. E acredito que a gente tenha feito um bom trabalho. Hoje, com a ajuda de diversas pessoas e diversos arquitetos e decoradores como você, a gente já tem mais de seis milhões de pessoas todos os meses visitando esse conteúdo do Viva Decora e aprendendo cada vez mais sobre casa e decoração. Que legal. Gente, vocês assistem, né, vídeos que a gente traz toda semana aqui para vocês, mas lembrando que são vários profissionais da área de arquitetura, designer, paisagismo, e realmente traz toda essa parte de criação e lançamento de produtos, né? Vocês fazem também essa parte de venda de produtos? Sim, é uma parte recente que a gente começou e vem muito daquela necessidade da pessoa. Ela começa a ver as fotos, ver os vídeos, ela se inspirar. Eu quero fazer a minha casa dessa maneira, quero montar meu quarto dessa forma. E ela também queria ajudar, tá, mas onde que eu compro essa cama, onde que eu compro esse guarda-roupa, tudo isso? E aí a gente começou no final do ano passado a fazer a venda de produtos também. Legal. E é algo que a gente está levando para esse ano com bastante esforço. Então, por exemplo, se eu ver uma foto que vocês postaram e gostei daquele papel, ali vai ter a informação de onde é, quanto custa, enfim, existe essa informação para quem está assistindo? É algo que a gente está começando a fazer agora. Conta muito com a ajuda da gente olhar aquela foto, ver o que é o melhor produto e também pensar no público consumidor da gente de ter diferentes produtos em diversas faixas de preço, mas a gente está possibilitando isso. Que bacana, Lucas. Eu realmente quis fazer esse convite, né, de trazer você no programa e mostrar para as pessoas que ainda não conhecem a Viva Decora que é um trabalho muito bonito que vocês fazem. Eu realmente fico muito feliz em poder participar disso e poder levar realmente para essas pessoas que não têm tanto acesso ou possibilidade de fazer uma reforma aí e deixar a sua casa dos sonhos, né, como muita gente sonha em ter uma casa bonita. E é bacana a gente saber que a gente pode ajudar alguém, né, com um pouquinho da nossa criatividade, né, porque realmente é o nosso trabalho e eu acho que a gente tem essa obrigação também, não só com os nossos clientes, mas também de poder ajudar outras pessoas, né. Com certeza. A gente está muito feliz. A gente está muito feliz de poder contar com essa ajuda lá também. Que legal. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você deixasse os teus contatos também, né, então pode passar o teu Instagram, enfim. Onde que a gente acha a Viva Decora? Gente, essa é a parte mais fácil. Para achar a gente é vivadecora.com.br ou procura a gente no Instagram com o Viva Decora. Legal, gente. É isso aí. A gente hoje, eu quis realmente mostrar, né, essa parceria que a Viva Decora tem com a gente aqui no Papo em Dia. E eu queria trazer duas novidades para vocês. A primeira é que esse ano, né, 2020, eu vou estar na Casa Cor, assinando um ambiente lá, que vai ser o Bistro Bar, e que realmente a gente possa trazer o belo, trazer as novidades do mercado para que todo mundo possa ter o acesso, né. E lembrando, gente, com muito orgulho, esse mês saiu um projeto meu na Casa Vogue. Eu queria muito agradecer o pessoal da revista, que foi realmente um trabalho lindo, né, que as revistas, que os sites de decoração fazem e prestigiam, né, o nosso trabalho que a gente faz com tanto carinho e com muito amor, né. Muito obrigado mesmo ao pessoal aí da Casa Cor, da Casa Vogue, especialmente vocês da Viva Decora, viu? E a semana que vem, com mais um vídeo aí, trazendo mais dicas para vocês, gente. Eu chego aqui ao lado de Tânia para falarmos como diariamente acontece do colágeno hidrolisado de Natuamp. Sempre, né, Tânia, só para pontuar, literalmente, situações diferentes, mas o tema saúde. Falávamos de coronavírus e agora falamos o que diariamente informamos, que é colágeno hidrolisado Natuamp. O assunto continua sendo saúde e por quê, Tânia? Diga lá. Por quê, gente? Bom dia! Eu já vou te passar o telefone que esse produto é top, 0800-203-1025. E eu quero te fazer uma pergunta. Já foi recomendado para você tomar o colágeno? Ah, de repente você está aí seguindo uma dieta, ou fez uma cirurgia bariátrica, e os especialistas recomendam. Já começa a fazer o uso do colágeno. Por quê? Porque a partir dos 25 anos de idade, nosso organismo não produz o colágeno mais como produzia. E o que a gente tem que fazer? Repor. São duas cápsulas ao dia. Essas cápsulas, o que elas fazem? Elas vão eliminar todos aqueles sintomas que a gente tem. Cabelo quebradiço, o cabelo não cresce, parece que está sempre fininho, fraco. Você também sente a pele muito mais fina, a pele flácida. A gente sabe que as unhas também não crescem, só que tem solução para isso. E o colágeno faz isso, olha, de uma forma fantástica. O hidrolisado, né? O hidrolisado, bem lembrado, Fati. Por quê? O hidrolisado, a absorção é muito mais rápida e absorve 100% na nossa pele. Então você sente diferença. Eu sempre falo para você o seguinte, tenho depoimentos diversos, só que aqui, na papada, as pessoas falam muito nessa região. Não eu, né? Não. Quem fez? Tá, Fati. Tudo bem. Então, aqui nessa região, na região do colo, a gente sente uma grande diferença. no músculo do tchauzinho, entre as coxas. Se você também sente na musculatura, muito mais fraca, geralmente as pessoas de mais de 60, 70 anos, vai subir uma escada, tem que segurar, não consegue. Para levantar de uma cadeira, até para fazer uma caminhada. O que vai acontecer? A musculatura muito mais firme vai te dar essa sustentação e você consegue fazer esses movimentos muito mais fáceis. E aí eu te pergunto, para que as pessoas tenham acesso ao colágeno hidrolisado de Natuamp, Natuamp, a sua saúde lá em cima, como que este senhor que nos vê, esta senhora, esses moços, essas moças, essas famílias inteiras que nos assistem pelo Brasil inteiro, como elas devem fazer, Tânia, para ter acesso? Não é milagre, não cura, não vai te deixar super homem nem mulher maravilha, mas que a prevenção vai ser fundamental. Eu tenho certeza que vai. Vai de verdade. Agora você pega o telefone, liga, tira suas dúvidas e você ligando agora no 0800-203-1025, já recebe na sua casa, pode pagar em 10 vezes sem juros, já vai pagar com descontão, fala que está assistindo aqui, tem mais, você ganha presente, mais um presente aqui da nossa linha da Natuamp, que tem tanta coisa legal. Eita coisa boa. Pensou Natuamp, pensou saúde, agora é o seguinte, nós temos um tratamento diferenciado, você começou o seu tratamento, ah, então alguém vai te ligar, você vai ter essa assessoria. É um presente realmente da Natuamp, você vai ter esse acompanhamento, liga e pede esse acompanhamento hoje, que o nosso diretor já liberou para você que liga hoje, tá bom? Só que são só 5 minutinhos de ligação. Então 0800-203-1025, 0800-203-1025, ligue aqui, a gente tem o tempo limite para explicar. Na conversa, na sua ligação, você fica meia hora, 40 minutos, uma hora. Claro, tira todas as suas dúvidas. É, tire todas as suas dúvidas e vocês vão ter a certeza, poxa, vem com o Fatiola e a Tânia, falaram, vale muito a pena, boa sorte, saúde para todos, não é? É isso aí. Colágeno hidrolisado Natuamp, ainda volta hoje? Volto hoje. Então até já, tá? Deixa eu ver a hora, Ricardão, são 11 da manhã, mais 39 minutos, olha a hora, olha a hora, a gente sai do assunto saúde, que foi, primeira parte, coronavírus, entrevista coletiva do Poder Público. Aqui, a informação diariamente necessária, com colágeno hidrolisado Natuamp, para Lilian Jardim, a música de muita qualidade, presente no Papo em Dia, vai. Entreguei metade da minha vida a você, sei que nem sempre você é capaz de perceber, só sei que tá faltando uma metade de mim, e já não sei mais onde é o meu começo e o meu fim, você tá fazendo tudo errado, deixando de lado, se lembre que amor precisa de muito cuidado, eu ando tão sozinha, mesmo estando com você, te mostro o que eu sinto, você fingindo entender, será que dessa vez, eu vou ter que ir embora, sumir por esse grande mundo, esse mundo afora, pra ter que te encontrar em outra vida, outra vez, te fazer perceber, a falta que a gente se fez, te peço com respeito, olhar pra nossa vida, o quanto o nosso amor é belo, ninguém duvida, o tempo cobra um preço alto, a quem não dá valor, o nosso casamento nasceu de um grande amor. Entreguei metade da minha vida a você, sei que nem sempre você é capaz de perceber, só sei que tá faltando uma metade de mim, e já não sei mais onde é o meu começo e o meu fim, você tá fazendo tudo errado, deixando de lado, se lembre que amor precisa de muito cuidado, eu ando tão sozinha, mesmo estando com você, te mostro que eu sinto você fingindo entender, será que dessa vez eu vou ter que ir embora, sumir por esse grande mundo, esse mundo afora, pra ter que te encontrar em outra vida, outra vez, te fazer perceber, a falta que a gente se fez, te peço com respeito, olhar pra nossa vida, o quanto o nosso amor é belo, ninguém duvida, o tempo cobra um preço alto, a quem não dá valor, o nosso casamento, nasceu de um grande amor, será que dessa vez, eu vou ter que ir embora, sumir por esse grande mundo, esse mundo afora, pra ter que te encontrar, em outra vida, outra vez, te fazer perceber, a falta, que a gente se fez, te peço com respeito, com respeito, olhar pra nossa vida, o quanto o nosso amor é belo, ninguém duvida, o tempo cobra um preço alto, a quem não dá valor, o nosso casamento, nasceu de um grande amor, olhe pra nós, olhe pra nós, eu agradeço a Deus, pelos dias de paz, graças a Ele, conquistei os meus ideais, eu agradeço, papo em dia, até a próxima,